A gente, ontem, trouxe que o Bandeira de Mello, a informação do Essência Rubro Negra, do Renato, do portal Essência Rubro Negra, o Renato trouxe que fontes ligadas à oposição avisaram que após uma reunião o Bandeira de Mello tinha decidido, em conversa com o grupo, tinha decidido que viria candidato a presidente em 2024. Em contato com o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, ele me falou o seguinte, ele sempre estava negando, ele negava que seria candidato, ele dizia que não, que ele não viria, isso é o que ele falava para todo mundo, que não viria candidato em 2024. Já dessa vez, comigo, ele respondeu o seguinte, nada definido por enquanto. Ou seja, eu ainda mandei para ele, mas só de não negar, já está praticamente não descartando a possibilidade. Então existe a possibilidade real, olha só, é a resposta do Bandeira de Mello. Então existe a possibilidade real, apesar de não estar falando que vem, ele não descarta a vinda. Então, de verdade, a gente pode estar aí tendo uma candidatura para uma reeleição, no caso do Bandeira, que já foi presidente aí no passado e que ele viria aí para competir com o indicado do Rodolfo Landim, que não pode ser reeleito agora. O Landim só pode voltar daqui a quatro anos, daqui a três anos, três anos depois, após uma gestão de um próximo presidente. Bem, vamos lá, eu quero falar com vocês com relação a esse retorno do Vitinho. Aí torcedor do Flamengo, cara, paparazzo, tem chance do Vitinho voltar para o Flamengo? Ele quer voltar ao futebol brasileiro, temporada 2023 encerrando. Ele entrou no radar do Internacional, o Vitinho, tem nada a ver com o Flamengo, só porque realmente os torcedores estão preocupados se o Vitinho pode ou não voltar. Não, cara, primeiro que a diretoria do Flamengo não vai querer fazer um novo contrato com o Vitinho. Não deu certo no Flamengo. O Vitinho não deu certo no Flamengo. Apesar dele se dizer rubro-negro, dele ser torcedor do Flamengo, não deu certo. Não deu certo. Olha só, ele está lá no Aletfac e, segundo informações do jornalista Luiz Carlos Resch, da Rádio Grenal, ele tem possibilidade de atuar pelo Internacional na próxima temporada. Isso porque Roberto Melo, caso ele vença as eleições presidenciais do Clube Gaúcho, ele buscaria a contratação do jogador entre o dirigente e o atacante. Inclusive, já existe um acordo bem encaminhado, tá? Eita. Já tem um acordo bem encaminhado. Então, o Vitinho pode aí estar sendo contratado pelo Internacional. Passar para vocês, com relação ao Gustavo Scarpa, que está na mira do Flamengo, ele está recebendo sondagem também, além do Flamengo, de outro clube brasileiro. Então, o Flamengo já planeja aí um movimento, sabendo que o jogador, o empresário do jogador avalia um possível retorno ao futebol brasileiro. E aí, o meia do Nottingham Forest, que está emprestado, mas pertence ao Nottingham Forest, também entrou na mira aí do São Paulo. Então, olha só. São Paulo teve uma conversa para tentar a contratação do Scarpa, o jogador planeja voltar ao Brasil em 2024. No entanto, a equipe tem concorrência. Existe um início de conversa, não tem nada avançado, não está nada contratado. No entanto, o início de conversa já aconteceu. O Atlético Mineiro também quer, além do próprio Palmeiras. Então, são informações aí que estão chegando. Então, o Flamengo, não só o São Paulo. O São Paulo já está se agilizando, mas tem Palmeiras, Atlético Mineiro. Então, a disputa pelo Scarpa, caso ele volte ao Brasil, será grande. Mas, cara, posso falar para vocês? Jogador assim, que tem uma história já no Palmeiras. Ainda tem a questão do Fluminense também. Então, de repente, pode ser difícil para o Flamengo. Apesar do dinheiro, o Flamengo levar essa vantagem, porque o Flamengo está bem financeiramente e tem dinheiro para contratar. É uma situação que pode ser difícil. Bem, vamos falar aqui do Tite, que pode usar o Vitor Hugo no lugar do Pulgar. Mas, ainda assim, o técnico rubro-negro avalia uma improvisação. Eu fico impressionado. O Flamengo é o time com a folha mais alta da América. É o elenco mais caro da América inteira. É o elenco mais caro. Na América do Sul, né? Desculpe. Mas, é o elenco mais caro. É impressionante. Não sei nem se, de repente, mesmo o Inter Miami lá com o Messi. Tem o Messi, tudo bem. Mas, eu vou falar para vocês. O Flamengo é capaz de ser o mais caro da América. E, cara, você tem que ver o Flamengo improvisando. Ah, mas que tal o Alan machucado, operado? Tem o Pulgar suspenso? Tem o Flamengo suspenso? Aí, você tem problema com o jogador tal que... Cara, pelo amor de Deus. Aí, você não tem como... Você não tem jogador para escalar. Você vai escalar o lateral, o Mateuzinho. Você vai escalar ele de volante. Isso é vergonhoso, cara. Eu falo para vocês, cara. Tem coisas que eu não consigo entender. Isso é inadmissível no Flamengo. O Tite, então, com esse problema aí no meio campo. Então, o Flamengo entra em campo no dia 1º de novembro no Mané Garrincha contra o Santos. 31ª rodada do Brasileiro, sabendo que precisa buscar vaga direto na Libertadores. E que o título já está muito difícil, a briga pelo título. O Tite não poderá contar, então, com o Pulgar nem com o Everton Ribeiro, que irão cumprir suspensão. Então, o nome de Vitor Hugo pode ser uma das novidades. O atleta ainda não teve oportunidade com o treinador e pode ser aí escolhido para substituir o Pulgar no jogo. Existe também a possibilidade de improvisar Mateuzinho no setor. Não, vai com o Vitor Hugo e Luiz Araújo no lugar do Everton Ribeiro, cara. Se é que o Ribeiro também ia ser titular, mas tem que pensar também nessa situação de Arrascaeta. O Arrascaeta está muito mal. O Arrascaeta está muito mal. Tem que começar a pensar nisso. A equipe do Flamengo se representou hoje, na verdade, na manhã desse sábado, para treinar. E o elenco vai ter aí quatro dias de atividade, como eu falei com vocês, antes de enfrentar o Santos. E aí agora, eu queria passar para vocês o motivo do Rodrigo Caio não desejar renovar o contrato com o Flamengo. O Flamengo RJ postou aqui, acho que é notícia do Coluna também, que o zagueiro também não deseja permanecer no clube. O Rodrigo não deseja renovar o contrato com o Flamengo porque o atleta critica a falta de transparência do Mengão sem esclarecer aos torcedores as suas condições físicas. De acordo com o zagueiro, informação do Coluna, não é nossa, eu não falei com o Rodrigo Caio, não há um problema de lesão que o impossibilita de entrar em campo. Isso a gente já sabia, a gente já trouxe aqui. Isso não existe. O que estão fazendo com ele é um boicote, um absurdo. E vestiu o manto sagrado. Mas o Rubro Negro não deixou isso claro para a torcida. A informação foi dada aí, primeiramente, pelo Globo. É o Globo, mas então é aquela informação do Globo mesmo, só que eles incluíram que o Rodrigo Caio está chateado. Está chateado e quer ir embora, não quer renovar com o Flamengo. Eu acho que o jogador deveria ter chance até o final do ano. Início da temporada já teria que renovar, mas até o final do ano. Para ver se vale ou não renovar com ele. Mas eles, pelo visto, não querem renovar. Ele também agora já não vai querer renovar, está se sentindo descartado, boicotado. E a matéria do Globo fala o que a gente já vinha falando aqui há um tempo. Que se ele jogasse, poderia se machucar de novo e ser obrigado a renovar enquanto ele estivesse em recuperação. E o Flamengo não quer isso. O Flamengo vai partir para contratar novos zagueiros. É uma pena. É uma pena, mas tem momentos que você tem que repaginar tudo. Mas eu acho que, assim como alguns jogadores aí também com idade avançada tiveram a oportunidade de jogar, ele poderia ter tido essa oportunidade até o final do ano. E mostrar que ele está em condições. Ele está com 30 anos. O problema dele é questão de lesões de parte física. Então ele poderia provar o seu valor até o final do ano. Mas o Flamengo não quer. O Rodrigo Caio jogou apenas 9 jogos, ou seja, 14% em relação aos confrontos do Flamengo em 2023. Das 9 partidas, 7 foram sob o comando de Vitor Pereira, atuando no Campeonato Carioca e na Libertadores. Com o Sampaoli foram só 2 jogos. E aí, de lá para cá, ele permaneceu no banco de reservas e não foi acionado por nenhum treinador do Flamengo. Nem pelo Mário Jorge, nem pelo técnico Tite. Apesar de pouca minutagem, o Rodrigo Caio continua à disposição. Vamos ver se com alguns desfalques ele pode ter chance. Então a gente sabe que é uma pena o Rodrigo Caio, que acabou se tornando um ídolo no Flamengo. Um cara que é craque, mas que sempre sofreu com essa questão desses problemas físicos e médicos.